Sofisticação e conforto. Essa foi a grande provocação para a concepção das áreas comuns do NEO. Como a gente aliar o futurismo que a gente queria passar na volumetria e na fachada, com o conforto e o bem-estar para as famílias que vão estar ali vivendo e convivendo. Então, esse foi o nosso grande desafio para as áreas comuns e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quando a gente pensa em Alphaville, a gente relaciona residências, casas com terrenos amplos, para quem acompanhou a origem de Alphaville, mas com o passar do tempo a malha urbana cresceu, iniciaram-se as verticalizações e aí às vezes parece que isso vem um pouco na contramão do conceito de Alphaville, mas é uma necessidade, né? A cidade evolui. E aí surge o NEO fazendo um mix, resgatando tudo o que tem no conceito de casa, de residência, com a praticidade de se morar num condomínio onde você tem todo um suporte de assistência, muito mais fácil de viajar, você tem toda uma estrutura ao seu dispor. Então, você encontrar um condomínio hoje que você tenha quadra de tênis, quadra poliesportiva, várias piscinas, beach tênis, que é uma coisa que todo mundo adora hoje, squash, um monte de serviços, é mais do que você morar numa casa, é como se você morasse num clube. Pensando no conceito de como você morar numa residência vertical, mas com todo o aspecto, toda essa cara, esse jeito de uma residência, de uma casa, envolve pensar em várias coisas, desde a concepção de arquitetura a interiores, então seriam áreas muito iluminadas, os ambientes de área comum, seja de tanto de área de festas, de área gourmet, todas essas áreas com abertura para o externo, para o jardim, para o paisagismo, para você vivenciar essa natureza, envolve escolha de materiais. Então, a gente usa bastante madeira, materiais mais rústicos, preocupação com a iluminação, então é uma pegada de casa mesmo, então você quando está frequentando essas áreas, é como se você estivesse numa casa de campo, com espaços muito amplos, onde você senta com amigos, pode ser com um, com dois, conhece gente nova, pode convidar vários amigos de fora, você tem N possibilidades, pode ser fazendo um churrasco, pode ser ver a piscina, pode ser jogando, tantas opções de esporte que tem lá, como eu mencionei, enfim, é um facilitador, mas de uma forma bem acolhedora. Aí se me perguntar, para que público é esse empreendimento? Eu acho que ele é bastante eclético, ele atinge todos os públicos, porque, primeiro, público adulto, eu posso estar, ou adolescente, eu posso estar jogando um tênis, de repente meu filho está no playground, que aliás é super diferenciado, você tem um monte de opções de brinquedos diferentes, ele pode estar na piscina infantil, ele pode estar correndo no meio do jardim, enfim, você tem muitas opções para público, para crianças, para adolescente, para adulto, e uma pessoa que, de repente, já não tem os filhos morando mais juntos, mas quando os netos vierem, vão adorar vir na casa do amor, com certeza. Então eu acho que é um mix de possibilidades que é o que todo mundo busca hoje, você não sair da mesmice, né? Então eu diria que, sem você precisar viajar algumas dezenas, centenas de quilômetros, você está quase que em um ambiente de casa de campo.